Fala aí pessoal, meu nome é Abimael Guedes, sejam muito bem-vindos a mais um Relatório de Répteis. No vídeo de hoje eu vou falar de um bichinho que já foi falado em outros momentos aqui no canal, mas nunca com essa finalidade. Nós vamos falar desse bichinho aqui, que é o Rato Twister, né? É normalmente muito utilizado por nós, inclusive, para alimentar os animais, mas uma coisa que a maioria de vocês não sabem é que esse bichinho dá um ótimo animal de estimação. É um excelente pet por diversos motivos e nós vamos falar disso ao longo do vídeo. E o primeiro motivo que eu quero dar para vocês é que esses animais são tão adestráveis quanto os cães, né? São animais extremamente inteligentes, então aprendem diversos truques, tem um nível de interação muito alto, né? São animais que criam aquele vínculo ali com o dono, depois que são adaptáveis ali, adaptados, na verdade, ao contato, a essa dependência dele entender que a alimentação vem de você, que o carinho vem de você, então é um bicho que vai estar na tua cola direto, né? Então para quem quer um bichinho para interagir, quem quer um bichinho para interação, para ensinar aqueles truques de pular dentro de argola, enfim, esse é o bichinho ideal para você. Eu vou até anexar alguns vídeos aqui para que vocês entendam como é um bichinho desse treinado. Nesse caso aqui, não é um animal que eu crio dentro de casa, mas é um animal que está no meu dia a dia, né? Essa é uma das minhas matrizes e que eu uso os filhotinhos, obviamente, para alimentar os meus animais. Mas no final do vídeo vocês vão ver, eu encarei aqui como um desafio, peguei um filhotinho e vou criar esse bichinho como um animal de estimação dentro da minha casa, vai ser o meu pet, eu vou trazer ela já já para vocês conhecerem. Tem cocô em mim, sem vergonha. E quanto a esse cocôzinho aqui, como eu falei para vocês, esse não é um animal que está toda hora na mão, que está toda hora interagindo, mas você vê que é um bichinho super tranquilo, está aqui no meu pescoço, sossegado. Essa questão do cocô, ele só está fazendo porque ele ainda não está à vontade com esse contato, né? Mas é um animal que quando você tem ele como animal de estimação, como pet, que está com ele toda hora, ele não vai estar fazendo cocô por aí. É um bicho que entende o lugarzinho de fazer cocô, você pode colocar uma caixinha de areia para ele lá, como o gato, por exemplo, né? E ele vai seguir direitinho aí o lugar de fazer cocô. Olha só que carinha simpada. Vamos lá, vamos para os vídeos que eu vou colocar aí para vocês. Tchau. 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 E aí, quando a gente fala de pet, nós queremos saber quanto tempo um bichinho desse vive, né? aí é onde está a má notícia, nós já falamos de um pró, que é a questão da inteligência mas o tempo de vida desse bichinho aqui é um ponto negativo para quem quer ter esse animal como pet é normal que esse animal ele viva em média 2 anos, 3 anos, mas existem alguns registros isolados de bichinhos desse que chegaram a 5 anos, 5 anos e meio, são animais que vivem bem pouco em relação aos cachorros, os gatos, os pets mais convencionais aí outra coisa que eu quero pontuar aqui para vocês é que esses animais, como eu já falei para vocês são animais extremamente interativos e obviamente você não vai passar 24 horas com esse bichinho então é interessante criar sempre mais de um, você pode pegar ali de preferência ou dois machos ou duas fêmeas porque se você juntar casal, todo mundo sabe da reputação que os ratos têm e a velocidade que esses bichos reproduzem, então se você juntar um casal esqueça que você não vai ter sossego mas você pode ter ali dois machos ou duas fêmeas, a maioria dos machos aceitam muito bem a presença de outro macho quando não existe a presença de uma fêmea, quando tem por exemplo uma fêmea e dois machos eles naturalmente vão entrar numa disputa pela fêmea e isso não vai ser saudável para a convivência mas se tem só dois machos sem fêmea ou se tem duas fêmeas aí não vai ter problema são animais onívoros que tem uma necessidade de se alimentar tanto de vegetais quanto de proteína de origem animal você pode optar por fazer essa alimentação uma alimentação mais natural e dar de fato os vegetais, dar alguns insetos, mas eu acho que é uma alimentação mais trabalhosa mas existem hoje algumas marcas de ração que já disponibilizam ração totalmente balanceada que é o que eu aconselho porque não tem risco de você errar totalmente balanceada para esse bichinho são animais que tem um baixo custo de manutenção um baixo custo também para você adquirir esse bichinho um animal que custa baratinho, dependendo do pet shop que você for encontrar esse bicho aí vai ser entre 10 reais até 20, 25 reais então dá sim para você manter dois, dá para você manter três dentro da gaiola a gaiola desse bicho, é interessante que seja uma gaiola interativa no caso você querer criar o bichinho para pet então da mesma forma que você vai criar um hamster por exemplo ele vai precisar daquele túnel, ele vai precisar de uma roguinha ele vai precisar de alguns brinquedos ali dentro ou você investir no treinamento do bichinho quando o bichinho sair para ele poder gastar toda aquela energia ensinar alguns truques, para ele fazer pulinho, cambalhota então com isso ele vai acabar gastando toda essa energia que ele tem e olha só pessoal, apresento a vocês a nova integrante da família Lúcia Lúcia é uma feimezinha está com mais ou menos aí três semanas e um pouquinho é um bicho bem novinho ainda está com a mãe ainda mas em breve ela vai receber um novo lar uma gaiola só para ela na verdade vou manter dois na gaiola com seus brinquedinhos, com suas coisinhas e ela vai aparecer muitas vezes aqui no canal normalmente os machos eles têm uma característica de ser um pouco mais dormioco um pouco mais quietinhos e isso para quem quer estar por exemplo assistindo uma televisão com um bichinho dormindo no colo ou algo assim mais tranquilo fora dessas brincadeiras o macho é mais indicado e confesso que esse faz mais o meu perfil de pet mas tem uma coisinha que me trava nos machos pelo menos quando não são castrados é que eles ficam aqui com o cacho pendurado fica com os ovos pendurados aqui e eu acho feio então a fêmea fica esteticamente mais bonita mais limpa né Lúcia tem uma característica bem interessante também porque ela tem a cabecinha preta e aqui na pontinha aqui na bunda né ela tem essa manchinha aqui preta também na verdade cinza né e isso é bem difícil isso aí nos mercóis né no rato twist olha só como está sem vergonha é isso aí pessoal esse foi mais um relatório de répteis fala aí pra mim você gostou de conhecer a Lúcia quer ter um bichinho desse em casa é tentador ou não é? é um bichinho muito legal muito interativo vale muito a pena a experiência desde que cuide direito do teu bichinho né todo bichinho merece muito amor e muito cuidado então deixa teu like aí comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e é isso um cheiro no coração e aí